Saudações, 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 pessoal, muito bom dia Estamos aqui na rodovia Pernandias, galera, mais três motos Tem uma 1300, tem uma 600 RR, tem uma 636 da Kawasaki, vambora, galera A roda é o original para o segundo Insta, do Inter, do YouTube E aí É isso aí, galera. Vamos lá. 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 É termosa É tão gordo e o Fabel tá atrás Eu fiquei Valeu Fica aí 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 Fica aí